Pessoal, mais uma vez eu passando aqui no nosso parceiro, vocês sempre nos procuram e eles sempre estão pedindo a atenção aqui para quem faz a soceria. Eu lhe apresento o Carlos aqui, o nosso assessor aqui. Você pediu, pessoal, ele está entreguendo os 4 que é do meu Brasil e o contato que eu passo para vocês está aqui. 81 Pernambuco, 9 da frente, 91036392. Ô Carlos, me diga uma coisa. Aqui é o Caçadão, né? O pessoal, quando liga para você, você sempre pega as encomendas. A gente junta todos os pacotes, o pessoal compra com as fábricas, a gente junta todos os pacotes, faz um só parque. Qual você que está amarrando aqui, já está amarrando isso aí, já vai direto para o cliente. Pronto, show. Junta os pacotes, faz um só volume e despacha nas excursões, correio, transportadores e envio aéreo. Pronto. Você tem acesso a todos os fornecedores aqui do Caçadão como tem no Mola Center, né? Isso. Então a mercadoria que você vê no vídeo, ligou para o Carlos, o negócio acontece. Basta aí a sua marca para o pessoal. Você tem Instagram para o Carlos? Tenho, tenho Instagram. Diga aí o teu Instagram. O Instagram é Carlos Lima, Camoda, 14 e Alindo para o Carlos Lima. Pronto, show de bola. Diz aí o teu telefone. Aqui o contato da gente é 9103-6392-0975-0149. Entendeu? 8-1. Pronto, show de bola. Então é isso. Pessoal, quis comprar com o Carlos aqui. É 8-1 Pernambuco, 9 da frente, 9103-6380-92. Os dois telefones é dele aqui. É só ligar que vocês fazem acontecer. Pessoal, aqui é tudo encomenda que a gente vai escolhendo aqui. Aqui, pessoal, é uma família inteira que trabalha fazendo esse setor aqui. Olha só as mercadorias que vão ser entregues, tá vendo? Então, pessoal, é de inteira confiança aqui. Está trabalhando aqui mais de 5 anos. Eu tenho 6 anos que a gente está trabalhando aqui. E tem uma criantela enorme. Então, inteira confiança. Retiro mais uma vez. Pode ligar sem medo. Se ele puder te ajudar, ele vai te ajudar. Obrigado, meu querido. Pessoal, tá aí a informação. Vocês sempre deixam o contato. Quem faz assessoria, quem faz assessoria. Carlos faz assessoria, tá bom? Então é isso. Ao vir, ao ligar o pedido e estudar através desse canal para a gente ganhar um carinho dos nossos assessores, calçadão do Via Rai, isso também faz entrega até para o Moda Centro, como daqui, Santa Cruz, Caparela, do interior do meu Pernambuco. Então, tá aí a informação. Está aí a família trabalhando para todo o meu Brasil.